Hum, o estádio de saúde de Paulo Guçavo, ator e humorista, continua grave, mas ele acaba de passar por uma nova cirurgia. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o marido do ator Paulo Guçavo, médico Thales Bretas, postou nesta sexta-feira nova em suas redes sociais um relato sobre a luta do artista contra a Covid-19. Paulo segue internado na UTI de um hospital no Rio, passou por um novo procedimento terapêutico. Os médicos informaram que o estádio de saúde do ator é grave, mas segue estável. Na publicação em suas redes sociais, Thales agradece a equipe médica que está ajudando muito na recuperação do Paulo Guçavo. E lembra que a jornada dos pacientes que travam batalha contra a Covid-19, segundo ele, tem seus altos e baixos, momentos tensos e de comemoração. Paulo passou por uma nova cirurgia nesta última sexta-feira de correção da fistula broncopleura. Paulo já havia sido submetido há cinco dias atrás a um procedimento de correção do mesmo problema. A fistula aparece quando existe uma comunicação anormal entre os brônquios e a membrana que reveste os pulmões, o que resulta numa passagem inadequada de ar. A gente continua torcendo, acreditando que Paulo Guçavo vai sair sim desse hospital e vai comemorar muita saúde e fazer muita gente sorrir. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, blog social, notícias. Tchau, tchau.